Boa tarde! Boa tarde pessoal, tudo bem? Luiz Eduardo por aqui do canal Pelas Estradas da Vida E agora a versão Uber São Luiz Maranhão, é isso aí Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês aí para falar sobre ganhos É o primeiro vídeo que eu vou postar no canal falando sobre ganhos Os ganhos que eu fiz no aplicativo da Uber Essa semana agora, que passou, hoje é segunda-feira, dia 18 E se não me engano foi de 11 a 16 E eu vou mostrar para vocês quanto foi que eu faturei essa semana Quanto foi que eu fiz por dia E dizer para vocês qual é a média de lucro que a gente tem Depois de uma semana de trabalho, trabalhando com o aplicativo aqui em São Luiz Beleza? Pois então, se você gostou desse conteúdo, se você curte esse conteúdo aí, já deixa seu like Se inscreve no canal aí, compartilhe, deixe seu comentário, toque no sininho para receber novos vídeos E vamos mostrar na tela agora para vocês, beleza? Bom, estou aqui com a tela aqui do aplicativo aberto E vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz nessa semana Está aí o valor aqui em cima, de 11 a 18 de fevereiro R$1.162,82 Segunda-feira aqui Vamos ver aqui em cima aqui de ganhos Vamos dar uma olhadinha aqui Ver transações, ver viagens Ver viagens, né? Ver viagens, aqui está dando as últimas Nossa, vocês podem reparar que faço muita viagem curtinha Aqui tem uma dinâmica Também tem um pouquinho de dinâmica aqui Deixa eu voltar aqui Não é isso que eu quero mostrar para vocês não Ver transações Dinheiro coletado em viagens Aqui um pouquinho dos rendimentos Aqui está o meu saldo O meu saldo restante No caso no domingo para receber Para processar Segunda-feira e receber na quarta É R$173,85 Só que de segunda-feira até domingo Eu já fiz algumas transações Eu fiz algumas transferências Não esperei chegar ao prazo Eu transferi logo para a minha conta E o restante foi Em dinheiro Que eu fui recebendo E já fui contabilizando Beleza? Deixa eu mostrar meu rosto aqui Só um minutinho aqui pessoal Colocar a ferramenta aqui Botar meu rosto aqui Para falar com vocês Fica melhor Pois é pessoal Então o que eu quero mostrar para vocês aqui Deixa eu colocar aqui É O valor que a gente faz aqui Esse foi o valor A média que eu fiz por semana Foi uma média de R$300 Por semana não Por dia Foi uma média de R$300 Que ele me dá aqui A média geral total 136 viagens Num tempo de 57 horas e 46 minutos online E vocês podem ver aqui Que segunda-feira Trabalhei Até o melhor dia Que eu fiz foi sábado Sábado foi o meu melhor dia Vamos dar uma olhadinha aqui Sábado aqui Sábado eu fiz R$289,66 Vamos ver aqui Quanto tempo online 11 horas e 18 minutos online 29 viagens no sábado No sábado É um pouquinho puxado É Mas O sábado é um dia que tem muita viagem O pessoal sai muito Tem muita festa Muita movimentação aqui em São Luís Então Compensa você rodar até de madrugada Eu comecei o que foi 1h30 da tarde Então Deu para fazer esse valor aí Se eu tivesse começado mais cedo Tinha melhorado Mas está bom Não foi ruim não Deixa eu voltar aqui É No domingo ontem Aqui ó Eu só fiz R$93,69 Porque domingo Eu tive alguns compromissos E tudo Mas ainda trabalhei 4 horas e 46 minutos Fiz 13 viagens Certo? Recebi R$70,28 em dinheiro E o restante no cartão Beleza pessoal? Hoje está aqui meu resumo de ganhos Eu acho que isso aqui foi o meu melhor resumo Que eu fiz Que eu já fiz até agora Já estou com Vou fazer 3 meses na Uber E essa foi a primeira semana Que eu trabalhei Semana cheia Que eu trabalhei todos os dias da semana Geralmente eu só trabalho até sábado E o domingo eu tiro para descansar E tal Às vezes eu trabalho no domingo Mas É muito difícil trabalhar no domingo Beleza? Pois era só para mostrar meus ganhos aí E para você que está Iniciando aí na plataforma aí Que está querendo Trabalhar com o BI É mais ou menos isso Que se tira aqui em São Luís do Maranhão Uma faixa de R$200,00 de segunda a quinta Né? E R$300,00 Nessa média de R$300,00 E R$300,00 e um pouquinho Sábado e domingo Se você botar mesmo para trabalhar É... De R$11,00 a R$15,00 online Né? É nessa faixa mais ou menos Beleza pessoal? E assim Sobre os ganhos Te baseia sempre assim Se eu fiz R$1.162,00 na semana Né? É... No máximo No máximo R$600,00 É o que eu tenho de ganho líquido Aí No máximo Às vezes nem dá Às vezes dá metade e metade Tá? Tá bom? Talvez quem anda com o carro 1.0 Né? Tenha um pouquinho mais de vantagem Mas é coisa pouca Deve dar uns R$100,00 a mais No máximo Acho que R$70,00 a mais Porque eu sei fazer economia No meu 2.0 aqui Eu ando praticamente Fazendo média de carro 1.0 1.6 Por aí Beleza? Então é mais ou menos isso pessoal A metade R$1.162,82 E aí você tira R$550,00 Vamos botar assim R$550,00 a R$600,00 Livre Toda semana Fazendo esse... Essa média aí E trabalhando todos os dias Mais ou menos Né? Nessa faixa aí De 11 a 15 De 10 horas online Né? Nessa média de 10 horas online Tem dia que você vai trabalhar mais Tem dia que você vai trabalhar menos Beleza pessoal? Pois Então tá bom Era só mesmo pra mostrar aí Meu resumo de ganhos aí Dessa semana que foi muito boa Foi uma semanazinha que eu dei uma... Trabalhei todos os dias Tá bom? E até o próximo vídeo